One Piece 911 veio cheio de referências que basicamente não constam nas páginas do mangá e uma delas me chamou muito a atenção. Ainda mais pelos acontecimentos recentes dentro da obra. Kinemon começa a montar o seu plano. Um plano que consiste em um ataque direto a ilha onde Kaido reside. O ataque para a tomada de Wano tem início. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. One Piece episódio 911, várias coisas colocadas pela Toei. E me chamou muito a atenção o nível de detalhes que eles colocaram com várias dicas, easter eggs, talvez até mesmo spoilers. Sim, se você lê o mangá você já vai saber do que eu estou falando. Antes eu queria agradecer vocês pelas diversas mensagens que me mandaram no vídeo anterior sobre o possível fim do canal. Fico muito feliz pelas mensagens que vocês me mandaram. Então, independente do que acontecer no YouTube, eu não vou parar com o meu canal nunca. Justamente porque eu entrei aqui pra fazer amigos, fazer amizade com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pelas mensagens deixadas no último vídeo. E aquela dica básica pra você que quer saber aonde assistir o anime The One Piece, vai na Crunchyroll. Porque por lá você também tem simulcast de todos os animes da temporada. Lançou no Japão, lançou por aqui também. Tem legenda, tem dublagem e você pode assistir em qualquer lugar. No seu celular, no seu tablet ou no seu computador. O grande diferencial, galera, é que você vai ajudar o seu autor favorito assistindo por meios legais. Eu deixo um link aqui embaixo pra vocês conhecerem a Crunchyroll e aproveitar aí 14 dias prêmios totalmente gratuito. Dar pra pôr vários animes em dia. Sem mais delongas, vamos lá falar de One Piece 911 e as coisas escondidas. Pela toa aí, neste episódio. Que começa aí com o Kinemon. Logo após a sua viagem no tempo onde eles encontraram várias pessoas do país. Deu ano que ainda eram muito leais a Oden e a família Kuzu que queriam se livrar de Orochi e Kaido. Um homem chamado Jibuemon, que é um ex-vassalo da região de Kibi, explica que todos estão esperando por esse dia há mais de 20 anos. Como previu a falecida Lei de Toki. Quer dizer, será que ela morreu mesmo? Será que Toki perdeu a sua vida e seus poderes? Será que ainda serão utilizados dentro de One? Quando teremos mais viagens no tempo? Teorizem e deixem aqui nos comentários. O Manosuke diz que gostaria de ouvir as últimas palavras de sua mãe. Então, Jibuemon conta aí a sua profecia que sugere que em 20 anos a vingança do clã Kouzuki chegaria. Qualquer um que esteja preparado para lutar contra os homens de Orochi e Kaido deve ser recrutado. E todos os remanescentes do clã Kouzuki tem um sinal secreto tatuado na forma de uma lua em seu tornozelo. Kinemon mal pode acreditar que eles ainda tem tantos aliados aguardando no país. Mas esse é o início da mobilização de todas as forças de levante do país. Aqui uma curiosidade galera, vocês repararam o kimono que Momonosuke está vestindo? Tem um pêssego desenhado. O One utilizou diversos contos de Momotaro para compor personagens de One. E nesse conto o jovem Momotaro literalmente nasce, deu pêssego e viaja para a ilha de Onigashima em posse de Kibidangosu. E na sua jornada ele doma três animais para ajudar em sua luta contra o Ogro que vive naquele lugar. Os animais que ele doma são um cachorro, um macaco e um fazão. O Kibidangô já sabemos que está com o Otami e já temos o cachorro que pode ser o Komainu ou Inuarashi. E o macaco pode ser aquele que apareceu no começo do arco ou quem sabe o próprio Monkey D. Luffy. Falta o fazão. Isso nos liga a um personagem bem interessante. A Okidi é traduzido literalmente como fazão azul. Ou quem sabe poderia ser o próprio Marco da Fênix. Quem vocês preferiam lutando em Wano contra Kaido? Marco ou a Okidi? Ou pode ser que podemos ter os poderes de Otama aí. Como vimos que ela pode controlar usuários das Smiles. Pode ser que tenhamos um usuário que quem sabe comeu uma smile que tem alguma ligação com o pássaro, com o fazão. E faria todo sentido aí Otama utilizar o seu Kibidangô para domar esse personagem e levar eles até Onigashima. Justamente como acontece no conto. Um macaco, um cachorro e um pássaro. Bom, eis agora que temos os pontos mais estranhos de todo o episódio. Por que eles estão indo longe demais para obscurecer o rosto de Okiko no passado? O que eles estão escondendo? Não apenas no passado, também está acontecendo aí logo no começo do episódio, no presente. Pouco antes dos apoiadores do Klan Kozuki aparecerem. Kiko é mostrado apenas com uma silhueta pouco clara e um close onde não podemos ver a sua face. Dá a impressão que o Kiko que vemos no presente é apenas um impostor ou algo assim. Por que esconder as suas reações? Ela deveria estar triste como os outros. Isto pode ser uma jogada de mestre da equipe de animação. Para você que leu o mangá já deve saber do que eu estou falando. Então fica até o fim desse vídeo. Porque eu vou discutir isso daqui. E vai ser algo que vai bagunçar a sua mente. Bom, Kinemon começa então a explicar que eles começaram a se preparar para a derrubada de Kaido e Horoshi. Logo após esse encontro com Jibuemon. Bom, o Kiko acabou ficando para espionar todo o inimigo e descobrir mais sobre Orochi e Kaido. Kinemon, Momonosuke, Kanjuro e Raizo por sua vez decidiram deixar a sua terra natal para reunir aliados. No entanto, é crime deixar o país de Wano. E seu navio foi rapidamente descoberto e perseguido. Bom, nenhum deles possuía experiência em navegação ou mesmo em velejar. Então foi a razão pela qual eles foram rapidamente separados. Raizo acabou gritando por eles que eles deveriam se encontrar na ilha de Zou. Kinemon, Momonosuke e Kanjuro foram levados pelas correntezas e acabaram nas praias de Drez Rosa. No entanto, Doflamingo é um aliado de Kaido e acabou perseguindo eles. Momonosuke foi separado dos seus protetores quando acabou embarcando por engano em um navio que foi diretamente para Punk Hazard. Enquanto isso, Kinemon e Kanjuro tentaram perseguir ele, mas Kanjuro acabou capturado em Drez Rosa e Kinemon seguiu o seu caminho sozinho para resgatar o jovem Momonosuke. Em Punk Hazard, Kinemon acabou lutando contra Cesar até que ele encontrou o Lau que literalmente o cortou inteiro. A situação parecia totalmente perdida e desesperadora naquele momento até que Kinemon acabou encontrando o chapéu de palha. Então parece que tudo começou a correr bem novamente e Kinemon encontrou aliados fortes para concretizar o seu plano. Ele ressalta que em Wano, os outros protetores de Momonosuke, assim como o próprio Momo, são considerados todos mortos. O que deve continuar sendo o caso neste ponto para que possam surpreender Orochi com o seu ataque. Um destaque muito bom da equipe de animação galera, que eles colocaram várias referências incríveis. Quando Kinemon começa a falar os nomes dos seus companheiros e gritar, estender as mãos, uma forma até mesmo engraçada, aquilo não é à toa. É uma forma de interpretação utilizada no Teatro Kabuki, exatamente. Para quem já acompanha os meus vídeos, sabe que o País de Wano, o Arco de Wano, é baseado no Teatro Kabuki, que consiste em cinco atos. O Joe Hakyu. Boa adaptação por parte da Toei, colocando um pequeno trecho que deve ter passado despercebido por grande parte do público, apenas achando uma cena engraçada. Bom, Kinemon começa a descrever toda a situação atual. Agora eles têm cerca de cinco mil homens aí, contando com os Chapéu de Palha, os Piratas do Coração, os Minks e os Rebeldes Samurais. Atualmente, eles ainda estão recrutando membros no país e coletando diversas informações para que tenham a melhor oportunidade de atacar os seus rivais. O dia do ataque fica marcado para o dia do grande festival do fogo, porque ali se comemora os 20 anos da queda dos Kouzuki. A luta contra Kaido será diretamente em Onigashima, que é uma pequena ilha que fica ao largo do País de Wano, onde os Piratas das Feras têm a sua base localizada. No dia do festival do fogo, Orochi vai se juntar a Kaido em Onigashima para brindar a sua parceria duradoura, reunindo todos os oficiais de ambos em um só lugar. Kinemon explica que ele ainda criou um símbolo secreto para que os seus aliados conseguissem entender. Dois pássaros em chamas, uma lua e uma cobra. Esses ícones explicariam quando e onde o ataque deveria ocorrer, mas apenas pessoas do País de Wano conseguiriam entender isso, porque o pessoal de Kaido não poderia decodificar esta mensagem secreta. Eles devem espalhar os panfletos que mostram esse símbolo entre todos os aliados que tem uma lua em seus tornozelos, para que eles saibam o grande dia que está se aproximando. Kinemon explica que Usopp e Zoro são responsáveis por espalhar notícias na capital das flores. Só que já sabemos que o Zorão está com o Ronaldinho Gaúcho agora em seus rolês aleatórios. O Zorão é brabo demais. O Frank foi encarregado de obter as plantas da propriedade de Kaido, tornando-se um aprendiz do construtor que fez a residência da fera. Robin aceitou o trabalho como geisha para obter informações sobre todas as tropas de Orochi. Kinemon agora dá aos outros chapéus de palha um trabalho para cada um. Brook deve utilizar as suas habilidades para conseguir comida para as tropas aliadas. E eu dei muita risada aqui em como Brook literalmente assumiu automaticamente que ele estava vestindo uma calcinha em sua cabeça durante as trocas de roupa. Nami com seu controle do tempo deveria agir como uma ninja feminina, uma acunoite. Sandy deve agir como um cozinheiro de rua disfarçado para reunir pessoas. Carol e Chopper devem se encontrar com Inuarashi e com Okiko. E com seus poderes de Akuma no Mi, Kinemon acaba criando roupas para Nami e companhia. Nami não fica muito satisfeito com sua roupa porque está mostrando mais pele do que ela queria. Mas Kinemon afirma que aquilo a deixa mais ágil. Bom, Kinemon então apresenta uma kunoite de verdade, Shinobu, como a sua guia. Kinemon explica que eles vão se separar agora nesse ponto e devem procurar Kawamatsu, Ashura Doji e Denjiro. Ashura é o mesmo que lutou com Oden no passado e Kinemon os considera uma poderosa força aliada já que cada um deles equivale a 100 homens. Depois de tudo explicado, o plano tem início. Kinemon quer que eles se separem e se reúnam em duas semanas para então iniciar o ataque à ilha de Kaido. E o próximo episódio, o hype sobe a altura. Teremos a volta de Jack e a aparição completa da criatura mais forte do mundo que eu achei que foi até rápido. Para quem não sabe, os animadores que trabalharam em séries de peso como Shingeki no Kyojin e One Punch Man temporada 1 irão trabalhar nos episódios 912 a 914. Então especialmente nesse onde teremos a revelação da Akuma no Mi de Kaido. Então pode esperar aí a mais alta qualidade saltando da sua tela. O produtor da Toei em um evento na Arábia Saudita disse que a luta de Kaido contra o Maioral ficará ainda melhor do que a luta entre Katakuri e Snake Man. Aquela do episódio 870 e isso me deixa com a expectativa bem alta. Agora um spoiler do mangá para você que só vê o anime. Se você não quiser saber, pode deixar o like e pode fechar o vídeo. Se você não se importa com esse pequeno spoiler, segue aqui comigo. Vocês sabem do possível traidor na aliança samurai pirata. Já temos os nossos suspeitos, mas à toa em colocar o Kiko em destaque desta forma misteriosa pode não ser por acaso. Eles são espoileiros por natureza e colocam várias dicas de ligação que não tem no mangá. E vamos lá galera, vocês que assistem animes há um bom tempo sabem que colocar alguém escondendo seu rosto é basicamente uma versão simbólica de que algo secreto está acontecendo com aquela pessoa. É muito, muito suspeito. O que vocês acham sobre esta colocação sobre o rosto de o Kiko não mostrar as suas reações? Teorizem e deixem aqui nos comentários. Eu sei que é uma das coisas mais discutidas pelos fãs aí, o possível traidor se é que ele existe. Mas o Kiko sempre esteve nas listas mais baixas. Seria um baita de um plot twist se colocássemos ela aqui agora com essas pequenas informações jogadas pela equipe da Toei neste episódio. Achei bem estranho, bem estranho. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Valeu por assistir. E se quiser ajudar de alguma outra forma é só se tornar membro aqui do canal. Entra no nosso grupo secreto para a gente bater um papo. É isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui. E aí E aí E aí